História de boneca História de boneca Parte 1 Mãe, Mãe, Mãe Uhul, te amo, Mãe Ui, meu cara Alguém me ajuda que eu tô morrendo Socorro Eu vou te ajudar, Reginaldo Ui, nem me ajudou Pilantra Ai, eu pensei que tia, né? Nossa, que tia o quê? Eu não sou sua tia Eu sou sua avó Nossa, ele super disse É mentira, né? Oxi, eu não sou sua avó Se eu fosse sua avó Eu ia te bater Oxi Ai, amiga Lembra daquele dia? Ai, eu acho que eu lembro sim Qual o dia que era, amiga? Foi aquele dia lá Que a gente tava no colégio E aí a Luna Nova Bateu a cara na lixeira Ai, ai Eu fiquei com dó dela Você ficou? Ai, fiquei um pouquinho, sabe? Fiquei um pouquinho só Só um pouquinho, sabe? Porque, assim, né? Eu também fazia isso Eu fiquei com bastante dó Tá, mentindo Eu não fiquei com pouquinho Eu fiquei com bastante Porque eu também era nerd, assim Muito preconceito com a gente Não entendi Não entendi, amiga Triste Obrigada, amiga Você gosta de mim Obrigada, te amo Então, cara Você lembra? Onde que a gente tava? Eu acho que eu lembro Não, por um E com as unidas Ah, tá, lembro sim Então Foi meu filho da rua E com o eca Amiga Então, amiga Como que foi? Me fala Como é que foi Suas férias Ah, foi muito de boa Sabe, né? De boas, amiga Eu escutei Que quase que você Foi atropelada Ah É que Quase eu fui atropelada Que um carro Quase ficou aqui em mim Nossa, friend Meu Deus Mas ok, né? Ai, que sorte Que você está bem Amiguinha 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 Ai, você sabia que sim, né? O gatinho, ele não está comendo É, é verdade Eu vou lá falar com o gatinho Porque o gatinho tem que comer E gatinho Ai, amiguinha Ai, amiguinha Você bateu a cabeça na comida Ai, amiguinha Ai, amiguinha Mais novelinha Como essa E ai, se vocês se inscreverem Essa novelinha vai melhorar E vão ter Muitas coisas Muito legais, né amiga? Sim, galera Então se inscreve no canal E deixa Faz notificações E siga A gente no Instagram E no YouTube Tchau Tá, voltaram a cama A cama Como é que fala esse troço? Deixa Essa daqui é minha irmã Olha Oi, galera Tudo bem? E se vocês tiverem assim Nossa, essa daí não é só casa É porque, galera A gente vai ficar aqui um dia Na vovó Tá bom? Tá Então a gente tá gravando aqui Pra vocês Na vovó Nossa, a câmera Essa câmera não foca, né galera? Pelo amor de Deus Calma Essa câmera tem que focar Foca a câmera Câmera, foca a câmera Essa câmera tá focando atrás Em vez de frente Calma aí Eu vou ficar na frente da câmera Foca Gente, a câmera não foca Por que que ela não tá focando? Não foca Tá, deixa Ai, ai Tá bom Então, amiga Lembra? Sabe que Ai, calma aí Eu vou chamar minhas filhas Que elas estão dormindo Ai, eu acho que Só algumas acordaram Que eu me lembro Só quatro que me deram um bom dia E eu tenho mais filha, uai Tem mais filha? Sim, você acha que eu tenho Quantas filhas, minha querida? Uh, grossa O que você me chamou? É Diz na minha cara Olha minha face E tiz Ai, eu disse que você é super legal Que eu te amo Você é minha melhor amiga Ai, que bom, Carla É, de nada, Lorena Tá Eu vou chamar minhas filhas Em três Dois Um Filha Vem cá Menina Ai, meu Deus, mãe O que foi, mãe? Você vai ter que acordar Já tá de dia Filha Ai, tá bom E, aliás Acorda suas irmãs Ai, além de acordar Tem que acordar minhas crias Acorda, povo Acorda Senão eu vou dar um Coronar A cabeça de vocês Carabaco Quer Acorda Acorda Tô acordando Acordei Acordei, acordei Acordei Tá bom Acordei Af Acordei também Bom dia, gente Truppão Tá, a gente tá bem Agora Eu liguei Agora a gente vai descer Porque É, porque sim Vamos lá Bom dia, mãe Bom dia, mãe Bom dia, mãe Bom dia, filhas Como é que vai? Tudo bem Eu não tenho mãe Falou Eu sou Eu sou a mãe de vocês Bom dia, mãe Bom dia, menina Bom dia, meninas Bom dia Ai, bom dia Af Vocês vão fazer o que hoje? Vocês vão fazer o que hoje? Ai, eu vou lá andar na bicicleta Alguém quer ir comigo? Eu vou com você, maninha Você é minha maninha Muito obrigada, maninha Eu Eu vou fazer carinho no gatinho Ó, gatinho bonitinho Gatinho É, gatinho gosta de carinho Ai, eu vou ver o que tá acontecendo na vida, né? Vamos lá ver O que tá acontecendo Olha, eu tô vendo tudo O que que eu tô vendo? Eu tô vendo uma pared Que legal Eu consigo ver tudo de pé Eu vi uma pessoa Cadê? Ah, elas tão brincando Uma menina, uma menina Ai, a tia vi A tia vi O tio Lucas É, he, he, he Eu fui sem querer Fui sem querer Cadê o resto? Ah, a tia Esqueci o nome dela Só que eu não esqueci da bailarina, não A tia bailarina E a tia mariana Oi, carinha Tudo bem Com vocês? Eu estou aqui Tá bom, carinha? Só pra ver vocês Então Hoje eu tô aqui Ah Ah, o que você tá fazendo aqui? Sai da frente Cruzes Cruzes Eu nunca mais vou ver isso na minha vida Acho que agora vou ter um treco Ah Ai, ai Vou ter que relaxar agora Com alguma coisa Ai, ai Vamos lá, maninha Vamos Eu amo passear De bicicleta Mano 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 Esse é um gato Ou o que? É um cachorro Ou o que? Meu Deus Ah, tá Um cachorro Olha Ai, a gente já tá na pracinha Verdade Eu nem sabia Eu andei tão rápido assim Que a gente já chegou na pracinha Oi, tia Oi, outra tia Oi, crianças Tudo bem com vocês? E ae, crianças Tudo de buenas? Tudo de buenas? Ai, tia Tudo sim Agora a gente vai falar com os outros tias E ae, tio E ae, outro tio Como vocês estão, véi? Ae, garota Tudo bem com vocês? Eu sou Eu sou Eu sou Tudo bem? Eu sou E ae, sou Tá bom, né? Acho que a gente vai pra cá Olha o cachorro ali no chão Vem, cachorro Vamos Chegamos Uh Bom, gente Eu vou fazer Eu vou trazer a parte 2 Então deixa muito like Porque essa novelinha ficou muito legal Um beijão Tchau, tchau Tchau, galera Um beijão pra vocês Pega Pega